Boa tarde galera, estamos em Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho, a BR-101 sentido sul, vamos pegar aqui sentido praia Vou dar uma passadinha em Gaibu e tentar chegar em Calhetas Os caras aqui cochilou né, então vamos Poderia ir pela Pedrageada, é muito boa Mas eu vou pela P-60 E lá no posto rodoviário, na polícia rodoviária, eu tô perto da Gaibu Já assiste os vídeos aí, já conhece esse caminho E quem não assiste nem tá aqui né O Diogo, não, o Diogo não, o Diogo matou a volta, lá de Porto Seguro, pediu um salve Salve Diego Aquele abraço por Alegru, lá de Guarulhos Aqui antigamente era a BR-101, no sentido sul Agora faz parte da BR-60 Foi construída uma nova BR por fora da cidade Que passa pelo centro urbano Para quem não conhece, meu nome é Alexandre Estou em uma XRE 2013 Moro aqui em Pernambuco Tamaragibe Em outra cidade Estou filmando com uma GoPro Hero 5 Esse vídeo aqui eu estou filmando a R$ 720 R$ 60 Basta ser a moto ali, esqueci de zerar o odômetro Parcial Nada não, faz poucos quilômetros, vou zerar aqui Ui Pronto Diferença aí de 5 quilômetros Ou 10 Aqui é 40 Ok Sempre que você traça uma rota no GPS Ele sempre tenta ali empurrar a pedagiada Rodovias com pedagem Por que será né? Teve a R$ 100 Tem nenhuma rota no GPS E tipo 19 Desenquivo Cê Tempo 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 E aí E aí E aí Falta prazer em vicar do de margem E aí 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 Aqui no Cabo Santo Agostinho O cinema aqui é bem baratinho E é bom Me disseram né Um dia ainda vou Vou testar E aí E aí É porque foi mudar de faixa Olha aí nos retrovisores E aí A GPS aqui travou né No celular só para variar acho que é porque está sem interno o meu pragaibu não tem errada não aqui é bem sinalizado Abraço Dildo Tornadeiro foi bom mostrar essa escultura aí olha, interessante essa cruz aí com uma moto lá em cima e vários carros formando a polícia aqui é o posto da polícia rodoviária federal todo cuidado aqui olha o que tem na minha frente ai 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 vai ter que entrar aqui nossa ficou muito apertado então vamos aguardar vamos lá olha o estado aqui e aí 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 e aí